Olá gente do Youtube, mais um vídeo com o dia a dia com a Ana Aqui gente, hoje eu vim compartilhar com vocês aqui, olha Meu fatiador que eu comprei pela internet aqui, olha Aqui, olha Fatiador Aí aqui, olha Aqui vai servir também pra escorrer macarrão Aqui, coloca aqui, olha Essa pecinha vem aqui pra você proteger aqui, né No caso aqui é assim, né No caso você proteger suas mãos Veio aqui esse raspador aqui de verdura, batatinha, cenoura O que você for raspar com ele é beterraba, tudo, né Aí vem aqui, olha Aqui gente, aqui, olha Por enquanto aqui, olha As peças Ó Tem essa aqui, aí Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Deixa eu mostrar pra vocês verem aqui Sete peças, vamos aqui sete, né Sete Oito, né Nove Dez Onze Doze Então, resumindo por isso São doze peças, né Aí treze com a caixinha, né Aí a caixinha aqui, olha Só pegar pra colocar eles dentro aqui, olha Pra deixar organizado, né Pra dizer, no caso, como já vê assim, a caixinha Pra pessoa ter organização Pra não deixar de à toa, né Aqui, ó Já vê assim, pra vocês já pegar Aí Quando a pessoa precisar de qualquer alônia dessa aqui, olha Aí, aí Vem aqui mais um vídeo aqui Compartilhar com vocês Aqui, olha Foi comprado na chica Foi comprado Aqui Foi comprado pela internet, gente Aqui, olha É, claro, né Que aqui é da China, né Aqui, olha Tá vendo aí, aí Tá Mas foi comprado Foi comprado pela internet, tá Aqui, olha Mais um vídeo Que vim compartilhar com vocês Espero que vocês gostem Espero que vocês gostem É, comentem Se inscrevam Quem for inscrito Se inscreva no canal Se inscreva, comente Compartilhe E vou agradecer A novos inscritos Que estão entrando no canal Muito obrigada A cada um de vocês Tá Compartilhe com outras pessoas Assim, pra vir, gente Assim, meu canal crescer Tá Pra me trazer mais Novidades pra vocês Vocês ativem o sininho Pra quando eu postar vídeo Pro YouTube Mandar pra vocês Se inscreva Comente Compartilhe E é isso aqui, gente Olha O próximo vídeo Eu vou trazer Quando eu venho O próximo vídeo, né Pra Ver como é que Como é que as batatas Vai ficar Maravilhosa, né Aqui, gente Só que vocês se interessarem Só que vocês pesquisarem E compro também Pra vocês, tá E deixem nos comentários Gente, por favor Comente Deixem nos comentários, tá Por favor Tchau E até o próximo vídeo Tchau